Vá, vai! Mexe, mexe, vocês? Mexe, 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 mexe. Mexe a loura e a morena, também mexe a muletinha. Mexe a aldeia pequena, a pragaria corvinha. Mexe, mexe a patroa, também mexe a empregada. No baile do vazio, não é pra ficar a tentar. Mexe, mexe o casinho, mexe com ilusão. Todos querem mexer no meu acordeão. Mexe, mexe o pezinho, mexe a cinturinha No baile de todas, mexe ao lado do vaginho Mexe, mexe, vem aqui Mexe, 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 mexe Ai, mexe, mexe, ai, mexe, 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 mexe Mexe também a salteia, mexe-me a divorciada Não mexe em a pana e outra é desengançada Mexe a mulher da cidade e mexe a mulher do canto No dia é verdade, na mulher eu invito Mexe, mexe o pezinho, mexe com imbução Todas quero mexer no meu encordeão Mexe, mexe o pezinho, mexe a cinturinha No baile de todas, mexe ao lado do vaginho Ai, mexe, mexe, vais lá Mexe, 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 mexe Agora faz isso Mesh-mesh, vá lá. Mesh-mesh, ai mesh-mesh, ai mesh-mesh. Mámalho! Todo o outro é que? Mesh-mesh, vá lá. Mesh-mesh, mesh-mesh. Vá lá, mesh-mesh, ai mesh-mesh. Mexe, mexe, ai mexe, 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 mexe Uma fecha leitejão, outra mulher de Lisboa Uma fecha trajota, mulher linda coisa boa Mexe, mexe italiana, espanhola e alfabra Mas que cena tão bacana só acaba de banhar Mexe, mexe vazio, mexe com emoção Todas querem mexer no meu raconteão Mexe, mexe vazio, mexe em assitoria Mas eles todos mexem, ao lado de uma xilha Ai mexe, mexe, ai mexe, mexe, mexe Quero beber, 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 beber Mexe, 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 ai mexe, mexe, mexe Bora! Obrigado por estarem desse lado, espetáculo! Vávalho! Vávalho! Mexe, mexe, mexe! Mexe, mexe! Do it is, mexe, mexe! Ai, mexe, mexe! Santiago! Mexe, mexe! Ai, mexe, mexe! Ai, mexe, mexe! Também mexe, mexe a loura e a salteira Também mexe a molequinha Mexe a aldeia pequena A magra e a gordinha Mexe, mexe a patroa Fica bem a empregada No baile do bachinha Não é para ficar sentada Mexe, mexe o pezinho Mexe com emoção Todas querem mexer no meu acordeão Mexe, mexe o pezinho Mexe a cinturinha No baile todas mexem ao lado do bachinha Ai, mexe, mexe! Mexe, mexe! Mexe, mexe! Todas eles! Mexe, mexe! Vá lá! Mexe, mexe! Ai, mexe, mexe! Vá lá! Mexe, mexe! Ai, mexe, mexe! Mexe, mexe! Vá lá, velho! Mexe, mexe! Todas eles! Mexe, mexe! Mexe, mexe! Ai, mexe, mexe! Ai, mexe, mexe! Mexe, mexe! Ai, mexe, mexe! Ai, mexe, mexe! Mexe o pezinho, mexe com emoção Todas querem mexer no meu acordeão Mexe, mexe o pezinho, mexe E a cinturinha do baile todas mexem Ao lado do anjinho Para acabar! Mexe, 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 mexe E agora? Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mex